Temos aqui um prisma retangular e são-nos dadas duas das suas dimensões. Sabemos que a largura é 2 e que a profundidade é 3. A altura vai ser representada por um h. O que vamos fazer neste vídeo é mostrar-vos como é que o volume deste prisma retangular muda ao mudarmos a altura. Vamos fazer uma pequena tabela aqui. Vamos fazer uma tabela. Então, aqui ficará a altura e aqui o volume. O V é de volume. Suponhamos que a altura é 5. Quanto será o volume? Parem o vídeo e tentem descobrir. O volume será igual a largura vezes altura vezes profundidade. Ou também podemos dizer que é a área deste quadrado, a largura vezes a profundidade, que dá 6, vezes a altura. Portanto, seria 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 6 vezes 5, ou seja, 30. 30 unidades cúbicas. Assumimos que estas dimensões nos são dadas em alguma unidade, portanto, serão unidades cúbicas. Muito bem. Vejamos o que aconteceria se duplicássemos a altura. O que é que acontecerá ao volume se duplicarmos a altura e passar a ser 10? Qual será o volume? Parem o vídeo e tentem descobrir. Nesta situação, continuamos a ter 2 vezes 3. 2 vezes 3. Vezes a nova altura, que agora é vezes 10. Agora, ficamos com 6 vezes 10, que é igual a 60. Reparem que, ao duplicarmos a altura, duplicamos também o volume. Se duplicarmos uma dimensão, duplicamos o volume. Vamos ver se é sempre assim. Vamos duplicar a altura mais uma vez. O que acontece se a altura for 20 unidades? Neste caso, o volume continua a ser 2 vezes 3, e agora vezes 20. 2 vezes 3, vezes 20. Isto é igual a 6 vezes 20, ou seja, 120. Então, mais uma vez, se duplicarmos uma das dimensões, neste caso foi a altura, duplicamos também o volume. E podemos ver isto ao contrário. Imaginem que cortávamos 20 ao meio e ficávamos com 10. Se cortarmos uma das dimensões ao meio, reduzimos o volume para metade. Passamos de 120 para 60. Agora, pensemos em algo interessante. Vejamos o que acontece se duplicarmos duas das dimensões. Vejamos. Sabemos que... Vou desenhar isto muito depressa. Sabemos que se tivermos uma situação em que temos 2 por 3 e esta altura é 5, sabemos que o volume aqui é 30. 30 unidades cúbicas. Mas agora, vamos duplicar duas das dimensões. Vamos transformar isto em 10 e isto em 4. Ficará assim. Isto passa a 4, isto continua a ser 3, e a altura passa a 10. Ficará mais ou menos assim. A altura passa a 10. Não está desenhada a escala, mas espero que dê para perceber. Esta é a altura. Isto passou a 4 e a profundidade continua a ser 3. Qual será o volume agora? Parem o vídeo e vejam se conseguem descobrir. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 10 dá 120. Reparem. Ao duplicarmos duas das dimensões, quadruplicamos o volume total. Parem o vídeo e tentem perceber a causa disso. Se duplicarmos uma dimensão, duplicamos o volume. Mas aqui, duplicamos uma e depois outra. Portanto, multiplicamos duas vezes por 2. Agora, pensem o que aconteceria se duplicássemos todas as dimensões. Quanto é que isso aumentaria o volume? Parem o vídeo e tentem fazer isso sozinhos. Em geral, se duplicarmos todas as dimensões, o que é que acontece ao volume? Ou, se reduzirmos para metade todas as dimensões, que efeito tem isso sobre o volume? Parem o vídeo e tentem fazer isso sozinhos.